Olha só pessoal, estou aqui com esse grande amigo, Tubiraí Júnior Tubiraí Júnior aqui, grande amigo, parceiro, queria falar com você E aí Tubiraí, como é que você tá? Tô ótimo, e o evento então, maravilhoso né cara? Pois é rapaz, a gente tá aqui nesse evento aqui E é um prazer muito grande estar te conhecendo aqui pessoalmente E vendo aqui os amigos E eu queria saber da sua percepção desse grande evento aí O que é que você tá achando? Eu tô achando excelente por causa do mundo do Curió né? Você vê, tem quase 600 pessoas aí no evento Então o pessoal tá voltando pro Curió A gente teve problema de pandemia Mas já passou, graças a Deus Agora vamos voltar com força Participar dos eventos, criar, mostrar o que tem de bom Torneio, vamos todo mundo voltar com bastante força Pois é rapaz, falando de pandemia né? A gente não podia nem se ver, se dar um abraço Já te dei um abraço aqui agora em off né? E é isso pessoal, é uma alegria muito grande Ele tá revendo os amigos como eu falei aqui Mas eu queria que você me contasse como é Você sair lá do Rio de Janeiro Pra vir prestigiar esse grande evento aqui Na sua visão Então, pra gente reunir todo mundo É difícil, não é fácil fazer um evento desse né? Que tem gente de vários estados Tem do Sul, tem do Rio Tem do Espírito Santo, tem da Bahia É gente que vem de avião Eu fiz, fretei uma van Veio 10 pessoas comigo, 11 comigo né? E tá todo mundo aí Os caras tão maravilhados com o evento Pois é rapaz Quero dizer pra você e registrar aqui pra nós Que é um prazer muito grande Igualmente Igualmente É um prazer muito grande estar te recebendo aqui Eu tenho certeza que esse evento vai se repetir por muitos anos E eu espero vê-lo aqui outras vezes Com certeza É um prazerzão também estar aqui com o José O canal dele é excelente O Pássaro Eletrônico Não deixe de entrar lá Curtir e compartilhar com os amigos Bom pessoal E eu vou falar também do canal do meu amigo O canal Tubiraí Júnior É entrevista Uma cada vez melhor que a outra É um cara sensacional Pode seguir aqui também Aqui no card Também lá na descrição do vídeo Eu vou colocar o canal desse grande amigo aqui Vão lá também Se inscreve se não é inscrito Comenta Participa Ou seja É isso que tem que fazer Um fortalecer o outro É ou não é meu parceiro? É isso aí E tem muito sorteio pela frente aí Vou sortear Curió Vou sortear Trincaferra Vou sortear Culeiro Vou ver se eu consigo fazer Esses três sorteios durante o ano aí O decorrer do ano Tem algumas novidades Tem entrevista lá com o Coca Lá de Goiânia Vou fazer uma entrevista Que tem muita gente Tem me pedido É com o Jorge Capadorcia Vou fazer também Tem muita coisa pra mostrar A experiência dele A luta dele A correria de comprar altas genéticas Vou estar lá dia 22 de junho Eu vou estar lá em Goiânia E como é que eu faço pra ganhar Nesses Nesse sorteio que você faz Como é que eu faço Se eu quero ganhar Um desses eventos Que você realiza lá Como é que é feito? Então Como é que funciona? Eu tenho um vídeo Determinado Que tem lá na descrição dele Sorteio de um Curió Ou sorteio de um Trincaferra Ou sorteio de um Culeiro Você vai ali Você tem que ser inscrito No meu canal Você vai ali E faz um simples comentário Pode ser um elogio Pode ser Eu quero participar Fez esse comentário Todo mundo que faz o comentário Já está participando do sorteio O cara que faz um comentário Dois, três Ele participa três vezes Ele tem três sortes E quem ganhou esse último agora Foi o Vinícius Do Criatório Tremeterra Lá de Rio Bonito Pô, está super satisfeito Com o Curió Que ele ganhou Um Curió clássico Que foi cedido gentilmente Pelo Rogério Tanque Lá de Santa Catarina E uma feminha Que foi cedida pelo Bruno Do Criatório Rotam E diga-se de passagem Todos esses passos Um pássaro legalizado Pássaro nascido em cativeiro Anilhado Tudo bonitinho Documentado Genotipagem Tudo certinho Não é nada de pássaro de natureza Capturado no mato De jeito nenhum A gente abomina esse tipo de coisa Não é meu parceiro? Com certeza É isso que a gente tem que dar ênfase Por quê? Hoje a gente é muito discriminado Que acha que fala em pássaro Quem não conhece Não é criador A pessoa acha que é pássaro do mato E não é São pássaros criados em casa Em criadores Anilhados Registrados E autorizados pelo Ibama Pois é Vou te dar mais um abraço aqui Só que dessa vez eu quero gravar Porque você é um parceiro Um amigo Que a gente conheceu aqui há pouco tempo Mas já é como se fosse da família Há longos anos Tá bom meu amigo? Muito obrigado Por essa entrevista Eu quero me despedir aqui Com um abraço em você Porque você é um cara sensacional Valeu José Forte abraço aí galera É isso aí garotão Um abraço Obrigado